Bom dia pessoal, good morning, colocando os nomes, coloquei o nome e a série de vocês aí para contar a presença e tentem ao máximo ou ao mínimo de não escrever coisas desnecessárias no chat, porque depois quando a gente vai ver quem estava presente, aí fica meio complicado, tá? Vou fazer a devolutiva com vocês de inglês da aula 2, que era sobre if clause, que era zero conditional e a first conditional e depois explicarei para vocês a second e a third, ok? Vocês acharam muito difícil essa atividade? Como que foi para vocês em relação a esse formulário? Estava tranquilo, Priscila Tranquilo? É, acho que realmente estava de boa, né? Não, estava muito tranquilo Não, Estetra, só foi só dúvida Eu vou colocar aqui para vocês, vou apresentar o formulário e a gente vai vendo aí, tá? E aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, ok? Ok Agora aprendi direitinho a partilhar, né? Porque era uma luta Estão enxergando? Sim Eu só não vou conseguir ver quem está querendo entrar e depois eu aceito, nesse momento agora sem condições Então vamos relembrar um pouquinho, nós falamos de if clause, que são orações com if Qual é a tradução de if? Se Se, que é uma condição, né? Nós temos aí várias condições A partir da zero conditional Qual é a fórmula da zero conditional? Quem lembra? E o que ela diz? Qual é a tradução? É um fato, né? Fato, um fato verdadeiro que irá acontecer E qual é a fórmula dela? Lembra que eu falei para vocês que na if clause a gente tem que ter em mente Primeira coisa, qual é o significado dela e qual é a fórmula dela? Então nós sabemos que a zero conditional é um fato, é algo que irá acontecer E qual é a fórmula dela? Quais são os tempos verbais que a gente usa nela? Nessas duas orações? Simple present e simple present Exato Simple present e simple present Então ok, na zero conditional a gente já sabe como que funciona Vamos aos exercícios Eu passei para vocês dez exercícios Do um ao cinco eu passei sobre zero conditional E do seis ao dez sobre first conditional A um Match the correspondence, seis Então nós temos aí, ó If you go to France Qual seria a resposta? Talk to her Visit Paris It turns to order Ou it's loyal Qual seria? A sequência dessa frase, desse início de frase Qual é a tradução de if If you go to France? Se eu for a França? Se você for a França, o que você pode fazer? Ah, é se você, né? Visitar Paris Visit Paris Então visitar Paris Então se você for a França, a resposta é visit Paris Visitar Paris É no próximo If you hit water Qual é a sequência? Qual é a tradução desse início de frase? Com if, né? Da conditional Condição Se você o quê? O que é hit? Esquentar 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 Se você esquentar a água Qual é a sequência dessa frase? It boils It boils Ela ferve Então, ó Só relembrando Vocês perceberam aí Que a zero conditional É algo que não tem como não acontecer Lembra que eu falei lá Se você cair pé na chuva Você vai se molhar É óbvio Isso é uma zero conditional Não tem pra onde fugir Se você esquentar a água Ela ferve Não tem como fugir disso Ok? Próximo If you love her Qual é a sequência? Agora tem duas opções É mais fácil Talk to her Talk to her Se você a ama Converse com ela E o último If you hit ice Qual que seria a tradução de If you hit ice? Se você esquentar o gelo Se você esquentar o gelo O que vai acontecer com ele? It turns to water again Ele vai se tornar água novamente Não tem como fugir disso Tudo bem nesse exercício? Alguém ficou com alguma dúvida Nesse exercício? Não, professor Tranquilo, né? Tranquilo Espero ter assinalado essas Eu também espero E aí se vocês ficaram com alguma dúvida Se vocês colocaram ou não Anotem aí Façam anotações Peguem um caderno Tenham um caderno em mãos Para vocês anotarem Exercício 2 Acabamos de falar sobre isso, gente Se você errou A de cima Você vai errar a de baixo também Porque é When you hit water Qual é a tradução dessa frase? Desse início de frase Quando você esquentar a água Qual é a tradução? Qual é a sequência? Ela ferve? Ela ferve? A gente acabou de falar isso E qual seria a alternativa? Não está escrito aí 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 It boils Tá? Então essa é a 2 Se você esquentar a água When you hit water It boils Ela ferve Agora A partir da 3 É para vocês completarem a frase Lembrando que Nós estamos falando de Zero Conditional A fórmula da Zero Conditional É Simple Present Mais Simple Present Então nós temos o início da frase 3 Que é If you press that button Está no presente Consequentemente A continuação dessa frase Tem que estar no presente E como que fica A continuação dessa frase É Já falei isso para vocês Mas lembrando novamente Que A frase no Simple Present Quando está na terceira pessoa do singular Qual é a terceira pessoa do singular? If, if, it O verbo ele muda E muda para o que? Depende do verbo Porque para cada verbo tem uma regra Normalmente a gente acredita em S Que é no caso do cano Só que ele não vai mudar Porque nós temos o you aí Não é a terceira pessoa do singular Mas Para outros verbos também tem Algumas outras regrinhas Ok? Como que ficaria a continuação dessa frase? Eu vou mudar Acabei de responder Que eu não vou mudar o verbo E como que fica então? If you press that button That's to be Como que fica o verbo? Apesar que Nós estamos Eu falei para vocês do you Só que Nós temos aqui Nós temos que analisar O de tv Para ver se coloca o s Ou não O de tv Qual pronome Se relaciona para a tv? Qual pronome que eu uso? Quais são os pronomes, gente? Ah, you Richie It Qual pronome que é relacionado? It Eu falei do you Mas I'm sorry Nós estamos falando do tv É relacionado a it Se é it Eu vou mudar esse verbo Come? Sim E como que eu deixo ele? Acrescento o s, né? Somente isso, tá? Então eu vou acrescentar o s Nesse verbo Por quê? Nós estamos falando de tv TV No lugar de tv Posso colocar o it E o it Como eu falei Richie It Eu mudo o verbo Então vai ficar comes Então a frase vai ficar If you press that button The tv comes On Qual é a tradução dessa frase? Se você apertar o botão A tv vai ligar Exato Se você apertar o botão Se você pressionar aquele botão A tv irá ligar Ok? Quatro Eu vou falando Mas se vocês tiverem dúvida Vocês perguntem Que eu falo Por favor Please Na quatro I think it's more difficult to sleep If Aí nós temos entre parênteses O you O not E o be Como que fica essa frase? No simple present, é claro, né? Sabemos que Simple present Mais simple present O que eu posso fazer aí? O que vocês colocaram? Vamos colocar o O you Normal aqui Estamos falando do verbo To be Em alguns casos Esse be Ele pode ser colocado Mas quando a gente Está conjugando A gente pode colocar o to be Mas nesse caso Eu tenho que saber Qual o verbo To be Que eu uso pra you Eu não vou colocar o be Aí É como se fosse Complete com o verbo To be Como eu já vi vários casos A pessoa ir completando, né? Um ela coloca to Outro ela coloca be Não é isso O verbo to be O que que é? Lembra lá do amarese? É o am Are E is Pra you Qual o verbo to be Que que eu uso? People? Qual o verbo to be Que é pra you Pessoas? Ou esqueceram que é verbo to be Acabei de falar O ar E aí como que fica essa frase Então? You are not Esse be Eu não preciso colocar Eu já coloquei o ar Então vai ficar You are not Então essa frase fica I think it's more difficult to sleep If you are not tired Deu pra entender? Qual a tradução dessa frase? Como? Eu acho mais difícil de dormir Se você estiver cansado Isso Eu acho mais difícil de dormir Se você não estiver cansado I think it's more difficult to sleep If you are not tired Tudo bem? Cinco Tudo pra você My mother gets nervous If Aí nós temos Lá na quatro Eu tinha o verbo to be Como auxiliar Nós sabemos que eu posso usar O verbo to be Pra fazer interrogativa Pra fazer negativa Porque ele já é um auxiliar Só que na cinco Eu não tenho auxiliar Qual é o auxiliar do simple present? Quem lembra? Quais são, né? Porque são dois Quais são os auxiliares Do simple present? Pra eu poder fazer frase negativa Fazer frase interrogativa Ninguém lembra? É o did, não é? O did, ele é um auxiliar no passado Auxiliares no presente São o do E das São esses dois Qual a diferença entre eles? Onde usá-los? O das, por exemplo, né? Que é o do, o, 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 que eu vou usar? O do ou does? Do. Então a frase vai ficar, my mother gets nervous if I do not, ou se eu quiser abreviar, don't work hard. Ok? Então nessa frase 5, para eu colocar no simple present e colocar na negativa, eu preciso do auxiliar, que no caso é o do, por conta do pronome I, vai ficar I do not ou I don't work. Então a frase fica, my mother gets nervous if I don't work hard. Qual é a tradução dessa frase? Ninguém sabe o que é my mother? Nem o início da frase? Minha mãe fica nervosa nervosa. Se I don't work hard. Se eu não trabalho duro? Se eu não trabalho duro, se eu não trabalho bastante, tá? Algumas frases, algumas palavras, né? No caso, tentem traduzir, não peda letra, a gente sabe que hard é duro, difícil, mas nesse caso, nessa frase, ele pode ser encaixado como bastante, tá? Tudo bem? A partir das 6, nós temos a first conditional. O que é a first conditional? É uma decisão, né? E como que é a fórmula da first conditional? não? Quem lembra? Simple present, mais o quê? Simple future. Qual é o auxiliar que eu uso no simple future? Will? Will. Nós usamos auxiliar will. Então vamos à frase. If I, esse verbo que está entre parênteses, o go, eu preciso mudá-lo? Professora. Oi. Tem gente pedindo para entrar. Eu vou lá aceitar, tá? Só um instante. Aceitei. Votei. Eu preciso mudar esse verbo go ou eu posso deixar do mesmo jeito? Vamos ver se vocês lembram. Eu expliquei isso agora há pouco, em relação ao simple present, tá? A fórmula da primeira frase é simple present. O go, ele precisa ser mudado? Sim ou não? Sim, fica go os dois. Não. Não precisa, por quê? Ele só será mudado se esse pronome que está aqui na frente fosse he, she ou it. Mas como é o pronome I, ele não precisa ser mudado. Então nesse espaço aqui, vocês só irão colocar go. Não precisa mudar, tá? Então if I go out tonight. Agora, nesse segundo espaço, nós temos o simple future. Qual é o auxiliar do simple future? Will e coloca o go. Então é só isso, tá, gente? Então das seis em diante, o primeiro espaço é simple present, o segundo espaço, simple future. Em todos os segundos espaços, será colocado o will e o verbo que está entre parênteses. só isso. Alguém teve alguma dúvida em relação? O verbo também não vai mudar, professora? Não, não precisa mudar. Muito mais fácil, né? Ah, ufa. Ok? Então a frase das seis, ela fica, if I go out tonight, I will go to Marisa's house. Qual é a tradução dessa frase? Se eu... Se eu for essa noite, eu vou na casa da Marisa? Se eu sair, ó, go out. Se eu sair essa noite, eu vou, ou eu irei para a casa da Marisa. Tudo bem, nas seis? Beleza. Isso, gente, falem comigo. Eu não sei quem está falando, a voz eu acho que é do Dani? Porque eu não consigo ver como eu estou aqui. Eu mesmo, professora. Participem, por favor. Na sete. If they, vai ter o espaço, say. Esse verbo, vamos lembrar lá que é simple present, o primeiro espaço. Eu preciso mudar esse verbo say? Não. Não. Por quê? Porque o pronome they não necessita que ele mude. Então vai ficar, if they say, that again, I, qual é o auxiliar do futuro? Simple future? Will. Lembra que eu falei para vocês que em alguns casos eu posso colocar o be? Que não naquele caso que eu tinha comentado. Nesse caso aqui eu posso colocar o be, tá? Will be angry. Então ficou, if they say that again, I will be angry. Qual é a tradução dessa frase? Se... Eles... Eles... E eles... Ah, esse eu não sei, professora. Se eles disserem aquilo novamente, eu ficarei nervoso. O verbo to be não é ser ou estar, então eu ficarei nervoso. Angry é nervoso, é bravo, tá? Oito. If we... Agora nós temos aqui o not e o si. Nós vamos usar auxiliar no presente. Agora eu quero ver se vocês vêm, porque eu acabei de explicar. Qual é o auxiliar do presente? Quais são os auxiliares? São dois. O do e o does? O do e o does. Nesse caso, para o pronome we, qual que eu vou usar? Qual auxiliar que eu vou usar? O do ou o does? Acho que é o does, não é? Não, o does eu só uso para he, she, it. O pronome que eu tenho aí é o we. Então vai ficar o we, do not, ou don't see. Tá? Então, para o we eu vou usar do. Então, do not see, our friend is tomorrow. We, mais o auxiliar do futuro, will see the next week. Qual a tradução da frase? If we don't see our friends tomorrow, we will see them next week. Se nós não vermos nossos amigos amanhã, nós veremos ele na próxima semana. Next week, tá? Próxima semana. Nove. If she... Simple present. Eu mudo esse verbo que sai entre parênteses, que é o come? Preciso mudar? Sim ou não? Não? Sim. Por quê? Nós temos o she. Terceira pessoa do singular. I, she, it. Se for terceira pessoa do singular, eu preciso mudar o verbo. Acrescento o s. Eu acrescento o s no come. Então, vai ficar if she comes today. Vamos para o próximo espaço. He will be very surprised. Ok? Qual a tradução da frase? If she comes today, he will be very surprised. Se ela vir hoje, ou chegar hoje, ele ficará surpreso. Ficará muito surpreso, tá? E a última questão do formulário, a 10. If you... Nós temos o verbo stay. Preciso mudar esse verbo para colocar aqui nesse espaço? Sim ou não? Não. Não, não. Preciso, porque o you não precisa mudar o verbo. Então, vai ficar if you stay here, we... Mais um verbo de novo. Will be late. Qual a tradução da frase? If you stay here, we will be late. Se você... Qual é a tradução? Se você ficar aqui, vamos nos atrasar. Vamos nos atrasar. Gente, alguma dúvida em relação à aula 2, ao formulário da aula 2? Ficou claro todas as questões, item por item? Falei agora o cálice para sempre. Eu só esqueci uns auxiliares, né? Então, gente, em relação aos auxiliares, vocês têm que ter... Não vou falar a palavra decorar, né? Mas vocês têm que ter em mente quais são. O do, o dança, auxiliares do simple present. O did, auxiliar do passado. O will, auxiliar do futuro. Então, esses auxiliares vocês têm que ter em mente. Isso pra quê? Pra vocês fazerem frases interrogativa e negativa. Porque com o verbo to be, vocês já conseguem fazer isso. O verbo to be, por si só, ele já é um auxiliar. Então, vocês conseguem fazer, por exemplo, I am a good student. Eu consigo fazer dessa frase uma interrogativa e uma negativa. Se eu quiser colocar na interrogativa, eu vou trocar. O am vai pra frente, o I no lugar do M. Am I a good student? Se eu quiser colocar essa frase na negativa, é só acrescentar o not sempre depois do verbo to be. I am not a good student. E assim por diante. Só pra gente relembrar aí. Então, agora eu vou falar sobre o próximo formulário, sobre a próxima aula. Vamos ver como que vai ser. Vou parar aqui de partilhar. Volto aqui. Vamos falar para o próximo tópico. Sobre o próximo tópico. Que é a second conditional e a third conditional. Preparados? Sim. A third, a second é facinho também de identificar. Agora a third, ela precisa de um pouquinho mais de atenção, tá? Vou colocar aqui. Pra vocês enxergarem a minha lousa aqui atrás. O que que eu fiz? Achei. Estão enxergando a lousa? Sim. Sim? Então vamos falar da second conditional. A second conditional é situação pouco provável. Situações hipotéticas, irreais, que não acontecerão. Por quê? Direito. Colocarei aqui pra vocês também, tá? Eu preciso escrever. Vocês sabem. Eu tenho necessidade de escrever. O que foi? O Gilvan tá me olhando aqui com uma cara de... Não acredito que ela vai fazer isso. Tem o Gilvan aqui, gente. Assistindo a minha aula. Então nós vamos falar da second conditional. Second. Lembrando que depois eu tiro uma cópia e mando pra vocês. Conditional. Que são... Situações... Pouco provável. Vocês estão me ouvindo bem? Se não, eu aumento um pouquinho, né? Porque eu acho que eu dei uma abaixada. A gente tá falando muito alto. Dá pra ouvir sim, professora. Ah, então tá bom. Então, ó. A second conditional são situações pouco provável. Pouco provável de acontecer. Hipotéticas, tá? Por que pouco provável? Eu vou colocar exemplo pra vocês. Exemplo. Primeiro exemplo. Ah, primeiro você tem que saber também como que você... Que é a fórmula. A fórmula do second conditional é... Simple present. Bem simples também. Simple present, não. Simple past. Simple past. Mais... O UD. O que que significa UD? Quem sabe? Qual é a tradução de UD? O Vitor sabe. O que que é UD? E Deus exige sobre isso. Dependendo de qual verbo vier aqui. Deveria, poderia... Essa é a tradução do UD. O Vitor tá aí, não? Tô, professora. Ah, tá. É que eu tava fazendo um negócio aqui. Tá bom. Exemplos. If I won the lottery... I won the lottery... A lot. Gente, não tem problema se vocês vão enxergarem aqui. Depois eu mando pra vocês, tá? Então nós temos aqui, ó. A primeira conditional está no simple past, que é a fórmula dela. E a segunda close, a segunda frase, tem o UD mais um verbo. Então tem o UD mais um verbo, tá? Não necessariamente será sempre travel. Pode ser outro verbo. Então, if I won the lottery, I would travel a lot. Qual é a tradução dessa frase? Se eu ganhar, ou se eu ganhasse na loteria, eu viajaria bastante. Por que que essa é uma situação pouco provável? Você joga na loteria? Eu nem jogo na loteria e tô falando isso. Então, isso irá acontecer? Impossível acontecer. Possible. Então, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria bastante. Mas é uma situação pouco provável. Por quê? Porque eu não jogo na loteria. Então, isso é a seco-condition. É algo que você fala que irá fazer, mas não tem como acontecer. Tá? Próximo exemplo. Ah, esse exemplo aqui. Bem que eu queria. If I didn't have to work, I would go. Olha lá o would. Lembra que eu falei que o would não precisaria vir necessariamente com travel. Pode vir com outro verbo. Go to the beach today. Então, a frase ficou. If I didn't have to work, I would go to the beach today. Se eu não tivesse que trabalhar, eu iria para a praia hoje. Pouco provável. Eu tenho que vir trabalhar, então não dá pra ir pra praia hoje. Então, vamos só retomar aqui a seco-conditioning, porque eu vou tirar uma foto antes de apagar. A seco-conditioning é o quê? Situações pouco prováveis. Situações irreais. Que não irão acontecer. Qual é a fórmula da seco-conditioning? Simple past, mais o would, acompanhado de um verbo. Tá? E aí tem os dois exemplos. Tudo bem pra seco-conditioning? Lembra que eu falei pra vocês que, tanto a zero-conditioning, a first, a seco e a third, o que vocês têm que saber de cada uma delas? Primeira coisa. Qual é a tradução dela? O que ela quer dizer? Qual é a fórmula dela? Quais são os tempos verbais que são usados pra elas? Tudo bem? Vou tirar uma foto aqui. Então nós temos a seco-conditioning. Pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, tá. Tudo bem. Posso passar pra third, conditional? Sim. Tem uma apagadora aqui. Sumiu. Tem uma apagadora aí, Giovanna? Ninguém tá me ouvindo. Tá nos fazendo. Tá bom. Proviso aqui. Tá. Vocês estão conseguindo ver de boa? Stephanie, me responde. Tá conseguindo ver de boa aí? Por favor, me diga. Eu não tô apagando o nico aqui, vocês não estão nem me enxergando. Tão me ouvindo, pelo menos? Tô sim, Brice. Tá baixo pra vocês, gente? Não, tá de boa. Agora tá alto. É porque eu acho que eu encostei a boca aqui, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Eu amentei mais um pouquinho. Mas se ficar muito alto, vocês me falam. Porque também ninguém merece gritar no ouvido de vocês. Mas vamos para a última condicional. A terceira condição. Vou respirar aqui pra falar dela. A terceira condição é situações passadas que não podem ser mudadas. Não podem ser mudadas. Então, repetindo. A terceira condição são situações passadas que não podem ser mudadas. É algo que aconteceu e que você não tem como mais mudar. Já foi, já passou. Vamos à fórmula dela. Passa o perfect. Mais. É o pass perfect. Mais o de. F. Mais o pass part. A fórmula dela é o pass perfect, mais o would e o have. Às vezes vocês vão ver por aí também o could, mas o mais usado mesmo é o would, tá? O would have e o pass part. O que é o pass perfect? Na aula 1 eu passei pra vocês o present perfect. Qual a diferença entre o present perfect e o pass perfect? Vocês lembram da aula 1? Lembram? Na verdade, o present perfect é usado com o have. A diferença do past é usado com o had. O H-A-D. Então, essa é a diferença do present perfect para o past perfect. Aí nós temos o would mais o have e o pass part. Lembra o que é past past perfect? Eu sempre falo pra vocês. Aquela coluninha lá dos verbos irregulares tem três colunas. Primeira, simple present. A segunda, simple past. E a terceira, past past perfect. É dessa coluna aqui que estamos falando, tá? Lembra que eu falei pra vocês que o third conditional é um pouquinho mais... pra prestar mais atenção. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Nossa. Olha só. Oi, meu Deus. Nova, quem é o seguinte? Vamos aos exemplos. Você tem o quê? Dois? 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 Dois. Dois. Dois? Gente, estou colocando outras cores aqui porque está ruim. Então a formação é If I had remembered your birthday, I would bought a present. Olha a fórmula aqui. Past perfect, que é o had, mais o verbo com o ed, mais o verbo, na verdade, no past particle. E o would com o have. Esqueci de colocar o have aqui. E o verbo no past particle. E a tradução fica Se eu tivesse lembrado do seu aniversário, eu teria comprado um presente. Se eu tivesse, tem como voltar atrás? Não tem mais como voltar atrás, já foi. Situações passadas que não podem ser mudadas. Se eu tivesse me lembrado lá na época, no dia do seu aniversário, eu teria comprado o presente, mas eu não lembrei. Posso voltar atrás. Então isso é o third condition, é a situação que você não pode mais, que não pode ser mudada, tá? Mais um exemplo aqui, vamos ver se cabe. Se eu tivesse. Próximo exemplo. Se você tivesse estudado, você teria passado no exame, teria passado no teste. Então, lá atrás, quando você fez a prova, se você tivesse estudado, você poderia ter passado no exame. Mas como você não estudou, não tem como botar atrás. Então, a third conditional, só para relembrar. Me responda, por favor. Vocês me deixam nervosa se vocês não respondem. Third conditional. Situações passadas que não podem ser mudadas. A fórmula dela é o past perfect, que vem o head, bem naquele esqueminha do present perfect. A diferença do present perfect e do past perfect, igual eu falei, no lugar do have, seria o have aqui, é o head. E até mais fácil. Porque no present perfect, eu poderia usar o have ou o has, dependendo do pronome. Para he, para she, para it, eu uso o has. No caso do past, é só head e acabou. Para todos os pronomes, é sempre head. Mas o would e o have, lembrando também que eu falei que você pode usar o could, mas eu coloquei para vocês o mais usado, para não ficar tão confuso. Então, nós temos aqui, o would e o have, mais o verbo no past participle. Como que é o verbo no past participle? Nós temos lá a tabelinha dos verbos regulares, o Victor mandou para vocês. que é, eu também mandei para os outros grupos, que é, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Esse past participle sempre está na terceira coluna. E o verbo buy de comprar na terceira coluna, ele fica bought. If I had remembered your birthday, I would have bought a present. Se eu tivesse me lembrado do seu aniversário, eu teria comprado um presente. O próximo exercício, lá no mesmo esquema de past perfect, past perfect, mais would have. Para vocês entenderem aqui, past perfect, would have, mais o verbo no past participle, que é o past. If you had studied, you would have passed the exam. Se você tivesse estudado, você teria passado no exame, teria passado no teste. Me responda. Ficou claro? Eu vou depois tirar uma foto e mando para vocês também, para vocês enxergarem melhor. Fico meio quase que vocês não respondem. É sério, vocês percebem que eu fico nervosa. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim, não. Ficou claro? E aí, né, só relembrando, quando eu for mandar o formulário ou aula presencial, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu não estou descabelada. Hoje eu até coloquei um negocinho aqui. Ainda bem, né? O TBT de toda semana estava sendo esse. Ninguém merece, né? Mas eu acho que muita gente deu muita risada com isso. O professor na vida real. Quem me chamou? Professora. Oi. O RESS não muda, né? O RESS, em qual situação? Situação, é, third conditional, eu acho. Na third conditional? Não tem RESS. É RED. RED. É, não muda. Vai ser sempre RED. Ah, tá. Tá? Tá bom. É a fórmula do PASS Perfect. É o RED mais o verbo na terceira coluninha da tabela. Tudo bem? Então é isso, gente. Tenham um bom dia, uma boa tarde. Estudem. Se precisar, só me chamar, ok? Ok. Kisses. Tchau, professora. Obrigada. Não. Obrigada a vocês. Tchau, professora. Tchau, obrigada. Beijo, prof. Tchau, professora.